Mas só o da capivara lá que você tinha falado. É, então. Eu não esqueci, não. Tava aqui. Porque é uma história de que a galera chegou perto demais, é isso? É, que assim, como que foi o caso? É um bairro lá de Jundiaí que apareceu uma capivara que tinha, assim, era a rua, né, com as casas e tinha um barranco. E nesse barranco perto tinha uns matagás. Matagás, não. Eu tô sendo muito generoso. É coisa de uma faixinha de um, dois metros de mato, capim mesmo. Aí o que aconteceu? A capivara entrou lá no mato e ficou. E o pessoal não tava conseguindo sair de lá. E a gente foi, né, resgatar essa capivara. Antes disso, olha só que ideia genial. O pessoal falou que alguém lá, um morador, moradora, não sei, falou que ia soltar o cachorro para espantar a capivara. Excelente ideia, né? Só que não, porque a capivara deu uma surra no cachorro. Traturou o cachorro, né? É, ela grudou no ombro do cachorro, assim. A galera não tem noção o que que é uma capivara. Não, fala, não, é um ratão. A galera nunca abriu a boca de um rato pra você ver. Você leva uma morgida de um hamster e seu dedo fica doendo uma semana, dependendo de onde pegar mais, fica aquela, sabe aquele sangue pisado, que, meu, demora um mês, assim, pra você deixar de ver. Até um pouco tempo atrás. De hamster? Não, é rato, rato mesmo. Rato, rato. Então, rato, rato também. Se você quiser outro, eu tenho um bem bravo aqui. O famoso zubizarato. Não, o meu já sarou, acho que estou precisando de outro. Então, vamos lá depois com o zubizarato, que é bem... E aí, tipo, meu, esses bichos, eles têm, né, uma dentição incisiva que parecem inchadas, meu. É muito profundo. Imagina uma capivara que pode pesar 70 quilos. E aquele era um animal grande. Porra, meu. Aquele lá era um animal grande. E aí, você fala, é um bicho que está sozinho. Capivara não é um bicho que vive sozinho. Então, ela já está ali meio perdida, meio acuada, meio, né, é um bicho que está ali, mano, não tem o que perder. Roedor acuado, velho. Não, é um bicho que não bota um feno que ele pode fazer. Não bota, não bota. Vem ele lá pastando, principalmente aqui em São Paulo, você está ligado, tem o Rio Pinheiros, né, depois vai lá para o Tietê. Meu, tem muita capivara, às vezes elas atravessam a pista da Marginal, durante a noite, principalmente, às vezes são atropeladas também. Sim, sim. Geralmente o pessoal tem aquela imagem, né, um grupinho, um monte de filhote, um bicho que você chega perto, meu, dá aquele latido e vaza para a água. Só que, meu, isso se ele tiver opção, não se ele estiver preso dentro de um condomínio com a galera soltando o cachorro e indo para cima dele. É, não, eu... E aí, decepou o cachorro? Machucou o ombro, assim, não foi nada muito sério, mas... Foi pouco até, né? É, porque o cachorro também foi ligeiro, ele tomou a primeira e já fugiu. Não, vira latão, assim, uns 20, 30 quilos, no máximo. Rapaz, a capivara é limpa. Esse cara ia soltar uma alabaia aí, tá ligado? Um pastor do Cáucaso, pegar a capivara. A capivara é impudente com um cachorro desse, não tem nem... Então, ele tomou a primeira, já fugiu, já, já foi esperto. Mais esperto que o dono, inclusive. Aí... Aí eu falo, não, o pessoal tá querendo... Tipo, agredir a capivara lá porque ela mordeu o cachorro. Não é que ela mordeu o cachorro, velho. Digo, agrediu o dono, né? Soltou o cachorro pra ser agredido, não, a capivara. Mas, enfim, aí a gente foi lá e também, né, vamos fazer o quê? O pessoal, a veterinaria sedar, só que se, a partir do momento que dá o tiro, o animal, ele toma aquele susto, ele pode sair correndo, né? Não é instantâneo, né? Demora o quê? Uns 5, 2... 15 minutos, até. 15 minutos! Então é fundamental. A gente vê no documentário é rapidinho, né? Só que, meu, tem a famosa edição ali. E também tem a história, né? Se o bicho não tiver... Se o bicho tiver estressado, o sedativo pode ter efeito reverso, ele pode ser um estimulante. Meu Deus, isso é muito perigoso. Então é que nem, você tá lá, você atira o sedativo no bicho, se ele ficar mais estressado, ele vai ficar pior. E pra um bicho que nem a capivara, isso é perigoso, porque ela pode ter miopatia de captura. Ele pode, literalmente, morrer de estresse. É, tipo, porquinho da Índia gigante, que falava... É, coelho morreu de susto, porquinho da Índia morreu de susto. Morreu de susto. Capivara também. E aí a gente tá, né? Bom, a gente vai ter que sedar esse bicho. Então vamos fazer o seguinte, e eu fiquei eu e um outro tratador lá com o Pusá. Que é uma rede, né? É, uma redona. Aquela rede de... Eu ia falar rede de peça. É tipo uma dessa aqui, só que bem grande. Olha, você tem um Pusinho. Só que redonda, né? É. E bem grande, né? Aí a gente ficou com... Ah, não. Se ela tentar sair correndo, a gente pega e mobiliza ela até o sedativo fazer efeito. E nisso parou um senhorzinho do meu lado. Eu na frente da capivara, né? Era eu na frente e o cara do lado. Falei, bom, ela vai correr pra cá, então deixa eu ficar aqui. Você fica aí. O senhorzinho do meu lado. Entendeu, senhor? Você pode ir... Curioso? É, tava parando lá com as mãozinhas pra trás, assim, olhando. Já não tem o que fazer muito, né? Não, não. Já entendi, é. Aí, entendeu? Não, senhor, você pode ir um pouquinho mais pra trás, né? Que o bicho pode ser... Não, não tem problema, não. Não, você tá entendendo. O senhor não tá entendendo. Vai um pouco pra trás porque ela vai sair correndo pra cá. Não, se ela vier, eu pego no dente. Ah! É, paixão. Já sei até em quem esse cara votou. Vamos lá. Mas aí o cara queria porque queria ficar lá. Aí eu falei, senhor, por favor, vai pra lá. Não fica aqui. Aí o filho dele também falou, pai, vem aqui. Não, lá em Minas eu pegava esses bichos, não sei o quê. Putz, grila, velho. A gente não podendo sedar o bicho porque o homem não saía de perto. Podia sedar o homem. Sem querer. Opa! Olha o acertório, calcanhado, velho. Coitado. A vontade era, que ela tá no puçar e arrastar pra lá. Você vai sair daqui. Mas aí o pessoal da guarda municipal mesmo. Isso que eu ia falar, vocês não estavam com a guarda? Então, eles chegaram. Eles chegaram depois e a gente viu pra eles. Segura o pessoal mais pra longe que eles tão querendo. Inclusive, até chegaram a querer tacar fogo na hora que ela tava lá. Calma de Deus, né? E o cara tava pondo em risco a própria integridade física dele. Aí é um trabalho... É um senhorzinho. Porra, é um trabalho pra vocês. É um trabalho pro estado. Vai dar despesa pra todo mundo, tá ligado? Se a gente ia pesar 50 quilos, se a capivara desse um carreirão... É mais leve que a capivara. Se ela desse um carreirão, ele voava uns 3 metros pra trás. No mínimo. E aí, o pessoal conseguiu tirar o carreirão. o cara de lá. Mas, no fim, deu tudo certo. Ela não quis correr, né? Porque a gente tava na frente cercando. O pessoal da guarda ficou com uma lona do lado também. Inclusive, lona ajuda muito nesse tipo de resgate. Lona de acampamento mesmo. Porque o bicho acha que é uma barreira, né? Ele não entende que aquilo é tipo um pano que ele pode... É que tem um cara atrás dele. Aí, deu certo. A gente conseguiu pegar. Soltamos ela depois, inclusive, num outro lugar mais afastado, tudo. Mas, são situações assim, né? Que, às vezes, a própria população acaba querendo fazer algo, só que não tem a experiência e acaba dando errado. Ou até, que nem esse cara, acaba atrapalhando. Não, você viu? Todas as atitudes que a população tomou nesse caso, elas foram erróneas. Soltar o cachorro, ficar do lado durante a captura, querer tacar fogo na capivara pra ela ter entrado ali. E, digo mais, o pessoal ainda ficou bravo porque a veterinária que tava com a gente não quis atender o cachorro. Ah, não, e aí? Se eu levar o cachorro lá, você cuidar também? Não, teu... Primeiro que é o centro de animais silvestres, não é? Segundo que essa galera adora pedir atendimento gratuito pra veterinário e ainda chama de mercenário se não atende. Esquece que o cara tá gastando com equipamento, com deslocamento, com a clínica, com comida, que ele chega em casa, ele não abre um prato de amor pra comer, não. Ele não limpa a bunda com amor, tipo, meu... Você não gosta de bicho? Eu não gosto de bicho. É, não, é mercenário. É foda. Eu conheço muito veterinário e eu sei como eles sofrem com essa desvalorização. É, o pessoal que é bem guerreiro nesse sentido assim, porque, olha, não é fácil, não. Ele ficou, mas como assim? Machucou meu cachorro? Pô, você que soltou o cachorro nela. Você vai procurar uma clínica e vai pagar por um atendimento, por uma consulta. Aí o cara fez bico lá, mas a guarda tava do lado, né? O cara da guarda tava do nosso lado. Ele impõe muito mais moral que chegar eu lá. É, o cara da guarda impõe muito mais respeito que eu, então... É bom que a barriga veterinária já via também se não tinha doença do carrapato ali, que a capivara também pode passar. É, já não. Já fazia o check-up completo. É, já. Serviço todo. Caramba, meu. Eu nunca imaginaria que uma capivara pudesse causar um transtorno assim. Ah, não, Carlos. É que nem você falou, o pessoal não tem noção. Não tem noção.